Nada deve ficar entre você e os jogos que você ama. É por isso que em Xbox trabalhamos para eliminar barreiras e capacitar jogadores para personalizar a maneira como jogam. Aqui estão alguns dos recursos que você pode encontrar no ecossistema Xbox para jogadores sumos. Fala para texto. Essa opção está disponível tanto no seu console quanto em alguns jogos. Ao ativar o fala para texto no seu Xbox, você pode entrar em um bate-papo em grupos sem problemas, pois o console fará uma transcrição para texto das vozes de seus amigos. Se você é mais um usuário de chat dentro do jogo, não se preocupe. Alguns jogos também têm essa opção. Você só precisará ajustar as configurações do console e do jogo. Mas e os jogos? Vamos ver algumas opções? As Desk Falls. Um dos jogos que apresenta fala para texto é As Desk Falls, mas essa não é a única opção de acessibilidade que ele possui. Texto para fala também está disponível, onde as conversas de texto com outros jogadores serão unidas em voz alta. Além disso, possui narração, permitindo que menus e elementos importantes do jogo sejam unidos em voz alta para o jogador. Sea of Thieves. Sea of Thieves vem evoluindo na forma como os piratas se comunicam. Os jogadores têm fala para texto e texto para fala. Mas isso não é tudo. Há um menu de chat pirata para acessar rapidamente as mensagens pré-definidas. Também existe uma enorme variedade de gestos para se comunicar não verbalmente ou as bandeiras para comunicar suas intenções visualmente. Para jogar Sea of Thieves é necessário controlar um navio em alto mar com tudo o que isso implica. Para isso temos os sinais acústicos e táteis como suporte extra. Força Horizon 5. Força Horizon 5 possui uma ampla gama de opções de acessibilidade. Para pessoas com perda auditiva, o jogo tem a opção de adicionar legendas às cutscenes e jogabilidade. Personalizando o tamanho da fonte e a opacidade do plano de fundo. A linguagem de sinais é parte fundamental da acessibilidade. Por isso Força Horizon 5 já incluiu entre suas opções. Agora as cinemáticas do jogo são acompanhadas por esse idioma em inglês americano ou britânico. Você também pode personalizar o tamanho, a cor de fundo e o posicionamento do vídeo. Gear 5. Uma das opções de acessibilidade mais importantes são as legendas que facilitam a leitura no jogo. O jogo permite escolher o tamanho das letras, mostrar o nome de cada um dos personagens que está falando e adicionar um fundo às letras para contraste. Encontre mais jogos acessíveis. Agora você pode pesquisar recursos de acessibilidade em seu console. Basta pesquisar um gênero ou um jogo que deseje jogar na sua pesquisa. Depois de digitar sua busca, pressione o botão Menu para ver uma lista completa de resultados. Para filtrar por recursos de acessibilidade, pressione o botão X. Nas opções de filtro, escolha Acessibilidade. Esses são apenas alguns dos jogos que possuem opções de acessibilidade. Se você quiser conhecer todos eles, pode acessar o link que aparece na tela e que estará na descrição do vídeo.